Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de repercutir aqui algumas notícias importantes divulgadas ao longo da semana. Começando pela Chevrolet, a marca divulgou as primeiras imagens do Trailblazer 2025. Como era esperado, o SUV grande, com até sete lugares, passa a contar com o mesmo pacote de aprimoramentos lançado ali na nova S10. Então, com isso, o Trailblazer recebe ali a dianteira aprimorada, que também observamos na picape média, e o interior também passou por uma boa renovação, seguindo, então, ali no caso do Trailblazer, as mesmas evoluções para a S10 High Country. Temos, então, ali um novo painel, um novo volante, também a presença da central multimídia com tela de 11 polegadas, combinada com um painel de instrumentos totalmente digital. O Trailblazer 2025 receberá também a nova geração do motor 2.8 turbodiesel, associado ao câmbio automático de oito marchas, para melhorar, então, o nível de eficiência do modelo. Na S10 2025, nos catálogos ali também com câmbio automático, o propulsor oferece até 207 cavalos e 52 kgfm de torque. A Chevrolet ainda não entrou em detalhes sobre a precificação, também mais dados técnicos sobre o novo Trailblazer 2025, mas adiantou que o SUV sete lugares passe a contar com melhorias na suspensão, coluna de direção, novos pneus e bancos com espumas de múltiplas densidades, melhorando o conforto e também aprimorando o silêncio de rodagem aí do SUV. Vale salientar, por fim, que o Trailblazer, ele passa a ser comercializado na linha 2025, na configuração High Country, que entra, então, no lugar da versão Premier e um alinhamento ali também com o portfólio da S10 2025. Atualmente, o Trailblazer, até pelo menos a linha 2024, ele gravita ali nos 370 mil reais e provavelmente o SUV vai receber ali um pequeno aumento, né, por conta dessas evoluções agora na linha 2025. Porém, a Chevrolet já confirmou que a estreia do Trailblazer 2025 ocorrerá em maio, então aí vamos conhecer todos os detalhes, então, para essa evolução do SUV sete lugares. Migrando agora para a marca chinesa GWM, vale a pena acompanharmos de perto uma evolução, então, para a gama Aval H6, apresentada recentemente lá na China. Então, o SUV médio passa a contar ali, né, com uma dianteira totalmente revista, com destaque ali para a nova grade frontal, também o para-choque dianteiro, ele foi redesenhado. Já na parte traseira, o Aval H6 ganha, então, ali uma nova tampa do porta-malas, né, substituindo aquela régua que unia as lanternas. Agora, cada peça ali permanece de forma individual na traseira, essas lanternas também foram redesenhadas. Pelo menos ali na parte interna, né, alguns flagras sinalizam que o novo Aval H6 vai contar com o interior ali totalmente aprimorado, com o novo volante, também uma nova disposição ali para as telas, tanto da central multimídia quanto também do painel de instrumentos. Pelo menos na China, onde a gama Aval H6 conta ali com opções não eletrificadas, né, tanto as configurações com o motor 0.5 turbo quanto as versões ali 2.0 turbo, elas receberam também um pequeno acréscimo de potência e o câmbio, né, aplicado ali no SUV médio passa a ser uma nova caixa de dupla embreagem. Vale destacar, contudo, que aqui no Brasil a GWM importa até o momento a gama Aval H6 apenas com a mecânica eletrificada, no caso a híbrida convencional ou híbrida plug-in, dependendo ali do catálogo. Vale a pena acompanharmos de perto essas evoluções para a gama Aval H6, uma vez que o SUV médio, ele torna-se um forte candidato a inaugurar, então, a fábrica da GWM aqui no Brasil, lá em Iracemápolis, no interior de São Paulo, essa fábrica que, inclusive, foi adquirida da Mercedes-Benz aqui no Brasil. Então, é provável, né, que a GWM aproveite essas evoluções estéticas e também na cabine do Aval H6 para comemorar também, né, o início aqui da produção local. É muito provável também, né, que o Aval H6, se a nacionalização for mesmo confirmada, ele também passe a contar com a mecânica híbrida flex aqui no Brasil. A montagem local, então, dos modelos da GWM está confirmada para começar ao longo do segundo semestre agora de 2024. Em paralelo, ali também, né, a GWM analisa a possibilidade até de nacionalizar um modelo abaixo da gama Aval H6, no caso, o Aval H4, né, o modelo tem um porte menor e também atua em uma faixa de preço mais acessível. Porém, a marca chinesa ainda não definiu, né, qual será esse modelo, mas, certamente, ela deve realizar um anúncio muito em breve. Então, é isso. Esses são os dois notícias que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, falando, então, tanto da estreia ali, né, da apresentação, pelo menos, das primeiras fotos do Trailblazer 2025 e também novidades, então, envolvendo a gama Aval H6 lá na China, que, certamente, podem impactar também aqui no mercado brasileiro. Então, é isso. Seu conteúdo de hoje. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!